O jovem suspeito de ter matado um rapaz e a tia dele no começo desse mês no Iléia, zona centro-oeste de Manaus, foi preso no interior do estado. Segundo a polícia, ele teria se recusado a manter relações sexuais com a vítima. O crime foi no dia 3 de dezembro, nesta casa do conjunto Iléia, no Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Alexandre Matheus Araújo de Lima e Arlete de Almeida, tia e sobrinho, foram encontrados mortos por um amigo da vítima. Eles estavam despidos e com as cabeças esmagadas. Depois do crime, a polícia pegou imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas que capturaram um homem saindo da casa com uma sacola, atravessando a rua. Foi através dessas imagens que a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros localizou Ângelo da Silva Júnior, de 18 anos, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, na companhia de um homossexual. O acusado mostravam os trajes em que ele estava utilizando roupas da vítima e que também possibilitaram que nós pudéssemos disponibilizar essas imagens ao público para facilitar a localização do acusado. De acordo com a polícia, o assassino teria desistido de manter relações sexuais com a vítima. Foi aí que eles tiveram uma briga e ele acabou matando Alexandre. Em seguida, ele encontrou Arlete na sala da casa e acabou executando a senhora de 70 anos. É que ele conheceu a vítima há um pouco mais, mais ou menos uma semana pelo Face. Não tinha se encontrado com essa vítima ainda, mas afinal a vítima o convidou para ir até a sua casa. Segundo o acusado, a vítima teria dito que ele é um rapaz bonito e que tinha que fazer umas fotos, que ele poderia ser modelo. E ele bateu a cabeça da vítima no chão e também utilizou uma tesoura. Ele vai responder por homicídio. A irmã de Alexandre e sobrinha de Arlete esteve na Delegacia Geral junto a familiares e desabafou. Mas ele tinha educação porque minha tia soube dar para ele. Não tinha o porquê de ter feito isso com os dois. Se ele queria roubar, que ele roubasse, levasse tudo o que ele queria e deixasse meu irmão. Agora a gente fala sobre duas prisões ligadas à violência sexual contra crianças. Em um dos casos, um homem foi preso aqui em Manaus, suspeito de aliciar uma menina de seis anos. Em outro, no Careiro Castanho, o suspeito teria estuprado uma criança de apenas sete anos de idade. Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente. Pois é, Mariana, um dos crimes aconteceu no município do Careiro Castanho, onde neste último domingo, Eleomar Lima Costa, de 43 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do próprio município. Ele é suspeito de estuprar uma menina de sete anos de idade. De acordo com a polícia, ele estava sumido desde o dia do crime, mas acabou sendo reconhecido por populares que denunciaram Eleomar que já tem um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido até a delegacia, aonde está preso. Já um outro crime aconteceu no bairro do Japiim, zona sul da cidade, onde o idoso de 63 anos é suspeito de aliciar uma criança de seis anos de idade. De acordo com a polícia, a denúncia foi feita após a criança relatar para a mãe que o vizinho teria tocado em suas partes íntimas. O idoso negou tudo e afirmou não passar de um mal entendido. Segundo ele, ao pegar uma tigela, a mão acabou deslizando sem querer e foi quando ele tocou nas partes íntimas da criança. O idoso foi conduzido até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, aonde passa pelos procedimentos cabíveis. Eu volto com você aos estúdios, Mari. Obrigada, Luiz. Olha, mais de 600 imigrantes venezuelanos vieram para Manaus e eles estão espalhados pelos 10 abrigos mantidos pelo poder público. Mas apesar dos esforços, muitos ainda vivem nas ruas. Essa cena não é difícil de se ver aqui em Manaus. Muitos venezuelanos acabam pedindo ajuda, empunhando cartazes nos sinais. É a solução que eles encontraram. Esse grupo de 52 venezuelanos chegou em Manaus há duas semanas e se abrigou embaixo desse viaduto próximo à rodoviária. Por isso que nós estamos aqui, por faltar tudo. A situação está mal. Por essa situação nós estamos aqui. Então, nós estamos pedindo a todos os irmãos brasileiros uma colaboração, uma ajuda. O Vicente, sempre quando pode, ajuda na alimentação. É uma satisfação muito grande a gente poder ajudar e eu acho que eles precisam da nossa ajuda. E na medida que a gente pode, a gente vem ajudá-los, com certeza, né? Apesar do número crescente de imigrantes, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos vem fazendo constantes planejamentos para melhor atender os refugiados, que fogem da desagregação social e econômica do país vizinho. Nós temos informações, advindas da Aquinu e da Céias, que por dia chegam a Manaus pela rodoviária em torno de 100 venezuelanos. Alguns deles já têm parentes em Manaus e acabam indo para casas de parentes, mas a sua grande maioria permanecem na rodoviária ou em outros pontos onde eles acabam se concentrando. A seguir começa a corrida dos pais para a rematrícula dos filhos. O reajuste entre as escolas pode chegar a 9%. A gente volta já.